Alimento Diário, Série E, Nossa Missão, A Edificação do Corpo de Cristo Título do volume 6, Deus é Amor Autor, Pedro Dong Título da semana 1, Andar em Amor como Filhos Amados Sexta-feira, ler com oração Efésios, capítulo 2, versículo 22 Também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Deus, o maravilhoso doador Sempre que lemos em 1 João Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor Capítulo 4, versículo 8 Ficamos impressionados Aqui não está escrito que Deus tem um grande depósito de amor para dar-nos Mas que Deus é amor, ou seja, o amor é a essência de Deus Um dia, quando deixarmos este corpo e o Senhor nos tomar para si Sentiremos como se mergulhássemos em uma piscina de amor Pois estaremos imersos em Deus, envolvidos pelo próprio amor O amor nos envolverá e seremos tão amados como jamais alguém nos amou Hoje podemos experimentar uma pequena fração deste amor Pois fomos selados pelo Espírito Santo, que é o penhor de nossa herança Efésios 1, 13 e 14 Mas um dia mergulharemos no próprio Deus, que é amor Ao mesmo tempo que mergulharmos no amor, também sentiremos mergulhar na luz Tudo estará envolto por amor e luz, porque Deus é amor e luz Então Deus, em essência e profundidade, é o amor Mas para alcançar e abençoar o homem com toda sorte de bênção espiritual Nos lugares celestiais em Cristo, ele se tornou graça Por isso a graça veio por meio de Jesus Cristo, quando ele se fez carne João capítulo 1, versículo 14 Deus é amor e é luz, segundo nos revela João A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma 1 João 1, 5 Contudo, quando chega ao homem e o alcança por meio de Jesus Cristo Ele se torna a verdade, a realidade Somente quem está em Jesus tem a realidade Porque a mentira e a falsidade não resistem à luz Deus é luz e veio até nós como verdade Deus é amor e veio até nós como graça Quando Jesus veio, o amor, a graça, a luz e a verdade chegaram a nós Podemos desfrutar do amor de Deus mediante sua palavra Pois o amor de Deus e sua palavra são inseparáveis Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra Nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus Nisto sabemos que estamos nele 1 João, capítulo 2, versículo 5 Portanto, se quisermos ter a experiência do amor de Deus como graça Devemos guardar sua palavra Por isso é tão importante praticar a imersão na palavra A fim de absorvê-la em nós e deixá-la conduzir-nos em nosso viver diário É assim que o amor de Deus nos encherá até nos completar e nos tornar perfeitos Querido leitor, amemos a palavra com amor reverente Porque é a palavra que nos traz toda a graça e toda a essência de Deus Uma excelente definição de amor é doação Porque Deus criou todas as coisas e criou o homem à sua imagem e semelhança Porque ele é a fonte de todas as coisas, de toda abundância e riqueza Mas também é amor e o amor é doador Deus nos criou para receber sua doação Somos, portanto, os receptores de sua doação Deus é amor e quer doar-se a nós Nós, de tanto receber sua doação como graça Nos tornamos a habitação de Deus no Espírito O amor de Deus como doação tem um propósito Ele quer doar-se para que nos tornemos seu lugar de habitação no Espírito Aleluia! A igreja chegou ao ponto em que está hoje graças a nosso maravilhoso doador Deus, porém, quer encontrar uma igreja totalmente edificada A igreja desejada por ele é Filadélfia A igreja que vive verdadeiramente o amor entre os irmãos Deus deseja doar-se de maneira intensa E fazer de nós seus filhos Os doadores daquilo que dele recebemos Pergunta de hoje O que Deus espera de nós ao recebermos sua doação? Jesus é o nosso Senhor O que Deus espera de nós? O que Deus espera de nós? O que Deus espera de nós? Obrigado.